Presidente da Anatel, Carlos Baigó, estamos na Futura Econ, e o painel de abertura tocou-se no assunto da Fair Share, ou Netfee, enfim, como custear a ampliação das redes de telecomunicações. O senhor colocou o geral desse debate, muito importante, precisa acontecer, o senhor tem defendido que o ecossistema como um todo precisa prosperar, o senhor chamou a atenção para uma coisa, é preciso que a gente comece a convergir para alguma proposta, para a gente começar a tratar do assunto mais claramente. Por quê? Qual é, que interpretação o senhor faz de em que pé está essa conversa? Obrigado, Rui. Cara, você viu aí, eu percebo que o debate está muito ainda no nível das narrativas, entendeu? Tanto que é sintomático o fato da gente ficar discutindo qual é o nome, se é Fair Share, se é Netfee, se é Cost Recovery, como se isso fosse o importante. O que a gente tem que discutir é, existe um problema? Qual é o problema? Como a gente resolve? E eu acho que a melhor minha visão é que a gente precisa convergir, que nem você falou, para ter uma proposta em cima da mesa e começar a debater em cima de bases concretas, em cima de evidências, de fatos e dados. E não só de narrativas, de, ah, eu invisto mais, ah, você investe pouco, eu inovo mais, eu sou bonito, você fez, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. E essa proposta, o mais importante é que o setor mais incomodado é que é presente, imagina? Ah, sim, com certeza. Os caras que estão levantando o debate, levantaram o debate na União Europeia, levantaram o debate aqui, a gente não se omite a debater, fizemos a tomada de subsídios, até mesmo porque a gente já vinha enfrentando isso numa outra temática, que era o telemarketing abusivo, que acabou convergindo com essa, no que diz respeito ao uso adequado das redes de telecomunicações, e vamos debater, vamos ver o que acontece. E sempre que eu falei lá, existe sempre um cenário na nossa análise de impacto regulatório, que é o status quo, que é não fazer nada. Então vamos debater, vamos ver se tem problema, se tem solução, se a solução resolve o problema, se gera mais problema, e vamos ver o que aparece. Mas é importante o setor ter uma proposta, entendeu? Isso é fundamental.